E aí galerinha topada do YouTube, estamos nós hoje aqui de novo com a nossa SJ4000 a melhor de todas, essa câmera é valente galera, viemos hoje aqui para mostrar o funcionamento dela com várias funções de cores, só para mostrar mesmo os vídeos aqui, respondendo algumas perguntas do pessoal aí, se a bateria dela dura muito, quanto tempo ela leva para carregar, ela só tem essa opção de cor, de imagem, preto e branco, não, ela tem algumas opções bem bacanas de cores que fica muito legal, eu comparei ela aqui com a Profissional Zona, eu comprei uma aqui, uma NV600, cara eu não fiz o vídeo dela, eu não vi vantagem na bicha não, mas razoavelmente boa, mas eu acho que não compara com essa que a gente monta aqui, porque a gente quando eu digo, não é eu não, é nós aí, porque quem quiser montar galera, pode ir no zap do canal aí, se garantir eu posso ajudar vocês aí E 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 aí Tchau, tchau.